Porque assim, minha vida sempre foi um caos. Eu já, com três dias, eu já fui, a minha mãe biológica, já me colocou pra adoção, que aí me, que eu fico na vida de uma mulher preta com 42 anos, que veio escravizada de uma família do Rio de Janeiro e apanhava e me pega, porque ela não podia ter os filhos dela, e aí me pega pra criar e eu vou morar numa vila, que é um caos, onde os vizinhos se batem, onde minha mãe apanhava, sabe, das pessoas por ser surda e as pessoas saqueavam. E aí, eu vou falando de uma maneira assim, porque eu não quero mais, eu não quero sofrer. Eu já contei essa história. Você não quer fazer drama? Eu não quero fazer drama. Então, tipo assim, tive meus abusos, as pessoas me abusavam, então eu passei por milhões de coisas, eu dizia assim, caramba. Eu até brinco, né, muito coach me fala comigo, faz assim, Carlinhos, você tem que curar a sua criança interior. Eu digo, não, eu não quero curar a minha criança interior. Mas pra quem curar a criança interior? Sabe por quê? Porque a minha criança interior, cara, são minhas cicatrizes. Pelo contrário, eu quero exaltar a minha criança interior, eu parabenizo ela, eu agradeço porque ela foi muito forte, porque se eu já me tornei esse homem, foi porque ela tava lá me defendendo, me protegendo. Hoje ela tá guardada, bem cuidada, com todo o meu amor, sabe? Eu volto lá e abraço ela, mas não tem como curar uma cicatriz desse tamanho e eu acho que faz parte de toda a história de alguém. Então, eu não tenho muito tempo pra vitimistas, sabe? Porque assim, toda a história de alguém, se você for pagar pra conversar com qualquer pessoa, vai ter uma grande história de sofrimento dentro da história dela. Todo mundo tem. Então assim, eu tenho muitos amigos que vivem nessa. Ai, vou buscar coach, vou buscar psicólogo, vou buscar psiquiatra. Claro, tudo ok, pra cada um sabe o que precisa. Só que aí, eu acho um saco, quando as pessoas ficam, e muitos, eles não entendem por que eu sou uma pessoa feliz. Você faz terapia? Não faço terapia. Mas quem precisa, vá-se embora. Sim, sim. Eu sempre, eu era um cara feliz mesmo quando eu era pobre. Então, eu nunca fui o cara triste. Eu sempre fui o cara tipo assim, vou correr atrás. Sim. Eu sempre estava sorrindo. Eu sempre estava tipo me divertindo. Eu sempre fui um entusiasta da vida. Eu sempre, eu sou muito grande, mesmo quando eu não tinha nada, mesmo com aquela vergonha, mas eu, eu tinha vergonha de mostrar pras pessoas. Mas eu vivia a minha pobreza, minha. Eu era feliz com meus amigos. Sim. Eu era que meus melhores amigos, era da minha época de pobre, sabe tudo, hoje eu só vivo com eles. Então, eu protegia aquilo porque eu sabia que a sociedade era, é a sociedade que não queria. Sim. Então, a minha vergonha era só um, eu entendi isso, que era só um escudo pra poder chegar neles, fazer a minha história e trazer os meus. Entendi. E quando que teve a virada do Carlinhos, da sociedade, olhar e falar, caramba, ele agora faz parte do nosso time? Teve isso ou não? Teve, teve isso. A sociedade é o seguinte, cara, infelizmente, infelizmente você é o que você tem. Então, muitas das pessoas, quando elas falam pra mim, não sei o que, você ostenta? Eu digo, não, eu não ostento. Porque eu acho que ostentar é você ficar toda hora falando de carro, não sei o que, babá. Eu digo, mas quando eu comecei a mostrar, tipo assim, caramba, comprei uma casa legal, uma casa com piscina, né? Comprei um carro, caramba, como muda? Meu Deus do céu, porque realmente é isso, como muda, assim, você começa... Então, até as pessoas que não me aceitavam gay, ah, não, ele é gay, hoje, meu Deus do céu, caramba, olha que coisa linda. Você sofreu preconceito? Muito, muito. Muito, dentro da família, fora, dentro da família do Lucas e fora. E, na verdade, todas essas coisas, dessas humilhações que faziam lá na cidade, muito era preconceito também. Sim. Sabe? Era preconceito, era pra ser pobre, era pra não sei o que, era pra ser gay. E, olha, eu sempre fui um cara muito discreto. Isso de você ter seus amigos da vila até hoje, é uma proteção? Fala assim, eu não quero que pessoas interesseiras se aproximem de mim? É mais ou menos isso, né? Eu não tenho muito problema com pessoas interesseiras, porque eu fui muito tempo uma, né? Só que é o seguinte, eu acho que o interesse não tem problema no interesse. Eu acho que cada pessoa tá sempre trocando alguma coisa ali. Eu acho que, desde que a troca seja justa, né? É como eu fazia lá, eu tipo assim, eu vou colocar você aqui no meu jornal, exaltar você e você me paga por isso. Então, era uma troca justa. O problema é das pessoas, as más, né? As que são invejosas, esses são os problemas. O problema é o problema é o problema.